Olha gente, eu com muito orgulho vou dizer a vocês que eu fiz esse queijo, o queijo caseiro e eu vou explicar rapidamente como é que faz. Posso dizer a vocês que a consistência ficou maravilhosa. Eu só usei um litro de leite. Eu não tenho aqui os ingredientes para mostrar para vocês o procedimento, mas eu queria dar essa dica. Vocês deixam, então, vamos no passo a passo, anota, tá? Vocês pegam um litro de leite de gado, aquele natural, deixa no fogo baixo por 15 minutos. É o tempo suficiente que ele vai subir, o leite vai começar a ferver mesmo. Mas você não precisa deixar ele ferver demais. É só deixar os 15 minutos certinho. Quando chegar nos 15 minutos, vocês vão colocar esse leite aqui, ó. Esse iogurte, perdão, da Nestlé. Eu usei da Nestlé, mas vocês não precisam usar dessa marca, tem que ser natural. Ou seja, sem sabor, vocês vão usar uma banda de limão, só uma banda. No caso, eu fiz com uma banda porque eu usei um litro. Se você for usar dois litros, você dobra a quantidade. Você usa mais um copinho de iogurte natural e outra banda de limão, ou seja, o limão inteiro. E mexe um pouquinho, desliga o fogo. Depois desses 15 minutos que você tiver adicionado, né, quando ele já tá levantando fervura, adiciona rapidamente esse copo com o suco, né, do limão. E aí mexe um pouquinho e desliga. Pronto. Passada essa fase, você vai deixar por três horas descansando em algum lugar. Deixar tampado só com um pano limpo. Pronto. Deixa lá. Descansar por três horas. Ou mais de três horas, você que sabe. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai pegar um pano de algodão limpo, que esteja limpo, e vai pegar uma peneira, colocar esse pano na peneira, tá certo? E pegar essa mistura que você fez do leite com o iogurte e o limão. Já descansado, você vai despejar da peneira com o pano e no pano vai ficar essa parte aqui. O seu queijo, o seu queijo caseiro, ele vai ficar mais ou menos assim. Se você prensar ele, ele vai ficar moldado. E aí você deixa por umas oito horas na geladeira, tá? Você prensa ele, porque aqui eu coloquei ele do jeito que eu achei. Mas ele pode ficar moldado, porque você pode prensar ele e ele ficar da forma, do jeitinho que você quiser. E realmente fica uma delícia. Quando você coloca no pano, coloca o sal, tá? Porque ele vai ficar sem sal, claro. O leite não possui sal. E você coloca o sal a gosto. E pode comer à vontade. Muito saudável, muito saboroso. E com um cafezinho, então, vai muito bem. É isso aí. Fica a dica pra vocês. Eu adorei essa receita. Uma pena que eu não não tenho o leite aqui, o leite natural pra fazer, pra demonstrar, né? Mas eu usei esse copinho, tá? E o limão. Até o próximo vídeo. Deixa o joinha se você gostou. E até a próxima. Deixa o comentário se você fizer e se tiver dado certo. Tchau!